Obrigado Allan e Juliana por me convidarem aqui, eu estou muito contente e a Jéssica não pôde vir hoje aqui porque tivemos que cambiar lá na data e aí teve o problema na renda, estava muito forte no apoio e para mim é um encantamento, sabe, estar aqui em Buenos Aires hoje, para mim todo esse processo foi muito forte e muito profundo, eu me quedei como 10 dias aqui em Buenos Aires em abril para conhecer a cidade que me encantou profundamente, já conheci um pouco, mas nunca tenho me quedado há tanto tempo, eu gostaria de me quedar muito mais, alguns dos amigos mais próximos vieram do Brasil, todos querem viver por um rato em Buenos Aires porque nos encanta e descobrimos que Buenos Aires é muito cerca do Brasil, não sabíamos, parecia que estava lento, sabe, mas é 3 horas de viagem, é mais barato voar para Buenos Aires do que voar do Rio para São Paulo, é um absurdo, era um absurdo maravilhoso e agora podemos passar o fim de semana em Buenos Aires, é melhor do que passar o fim de semana em São Paulo, eu acho que eu quero apresentar esse aqui venito, Marranico que se chama Bruno, que são meus filhos e é muito importante no desenvolvimento desse trabalho, inclusive o nome da obra seria, o nome da exposição seria hipercultura loucura no vértigo do mundo, meu amigo dizia sempre que eu ia para o estúdio e que chamava ele, eu dizia, ah, vou para o estúdio, eu quero ir para o estúdio, oi comigo, o bicho vai estar lá, o animal vai estar, eu falava comigo, sempre, eu fiquei com esse bicho e eu já tenho um trabalho muito importante que eu fiz na Bienal de Veneza que se chama É o bicho e esse nome tem duas histórias que se cruzam, um é o bicho de Dija Clarke que é um trabalho muito importante que tu mexes as partes, tem alba se você quiser ver para quem conhece e foi muito importante para mim e esse é o bicho, a ideia do animal é muito importante para mim porque temos uma orientação, a orientação ocidental que organiza o corpo no mundo contemporâneo é muito mentalizada como se a mente estivesse separada do corpo e eu não concordo muito com essa ideia e me interessa profundamente pelo corpo e pela relação do corpo com o espaço, por isso estando aqui em Faena, quando vim pela primeira vez nesse grande olhinho, esse molhinho e fiquei muito encantado com a altura, sabe, e já queria fazer um trabalho porque fui convidado para muitos sítios grandes nos últimos anos e a convivência com esses espaços começou a me dar vontade de fazer trabalhos que pudéssemos estar flutuando a la aire, sabe, como se pudéssemos, porque estamos aqui e sempre temos essa sensação de altura que dá esse espaçamento pulmonar, quem sabe, que nós temos quando entramos numa catedral ou algo muito alto, mas já fiz muitos trabalhos que as coisas se caem e tal, utilizando a altura, mas nunca tinha, por convivência com esse tipo de espaço comecei a pensar como seria de trabalhar subindo e descendo e finalmente conseguimos realizar esse trabalho aqui em Molina, que foi uma aventura muito grande, foi muito trabalho, assim, é uma coisa incrível como foi difícil chegar ao ponto de desenvolver esta ideia de tubo com as pelotas e as paredes sustentando, porque parece uma coisa... quem conhece meu trabalho vai dizer, Ernesto, isso é seu trabalho, sempre foi, como foi difícil, mas eu queria, antes eu queria fazer uma passarela de madeira, sabe, que poderíamos andar calçados, uma coisa mais civilizada, sabe, essa coisa de sacar os sapatos e tal, ter um pouquinho mais, sabe, quem sabe até usaram na gravata um dia, sabe, é assim, mas, é, pero não consegui, sabe, tentei de todas as maneiras e colocava, é, é, a armadeira com a tela e tal, e a coisa não funcionou e finalmente chegamos a uma, a, 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 uma experiência que é como um pedaço deste bicho aqui, é, é, no estúdio, esse que meus irmãos chamavam de, é, 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 e se desenvolveu dessa forma, parece fácil, mas foi, não foi, pero aí depois tivemos, passamos três meses, que muitas pessoas me perguntam quanto tempo foi para fazer, é, passamos três meses, isso, seis meses de, quatro meses de desespero para conseguir descobrir qual é a roupa que vou usar em Buenos Aires, entende, o que significa, qual é a escultura que vou estar aqui em Molinos, todo o contexto desse sítio novo, de la aventura de inaugurar um espaço, um espaço que é um espaço para mesclar de muitas coisas, um espaço experimental, pelo, os dois aqui, são experimentadores, me parece, estão, é, tentando, não sabem nem muito exatamente o que vai ser, aqui em Molinos, todavia, né, um espaço cultural, está nascendo agora, sabe, como, como nós outros, eu tenho na galeria, agora publicidade, me parece, eu tenho na galeria, Rio de Janeiro, chamada A Gentil Carioca, e de mim e dos outros artistas, Márcio Gótner e Laura Lima, inventamos isso há 7 anos atrás, 8 anos, e não sabíamos exatamente o que era também. Esta situação de abrir uma coisa sem saber exatamente o que é, me parece muito interessante, porque a vida vai mostrar o que são as coisas. Não propomos uma história, vivemos e nossa vida se torna a história. Então, quando pensamos na vida, é interessante que falassem do futuro, e eu estava pensando, que é bonito que falou de abrilão, de arena, de portaria, é muito interessante essa questão, porque o futuro é o presente, sabe? Não existe futuro, vivemos agora, e o meu trabalho é muito ligado a essa questão da hora, e o futuro é o resultado da hora. Então, claro, pegamos na arena, colocamos agora, e no futuro algo vai acontecer. Pode acontecer uma bomba e o mundo acabar também, nunca sabemos, mas enquanto estamos vivos, estamos fazendo algo. E lá, no trabalho que eu faço, sempre estão arreglados com a gravidade, a situação de estar, sabe? De estar neste momento, tum, aqui, está, pum, cai. Então, se você, a coisa está suspensa, ela está sempre querendo, sempre vivendo este momento de que quer cair, quer ir, quer ir, quer ir, barrer. E o que passa, e para mim, é muito interessante, é que, no estar, o... acho que o texto não entende, ser, estar, né? Eu... eu estou. E a língua dominante, protestante, da cultura ocidental dominante, que tenho minhas posições, mas enfim. Essa é a ideia ocidental. O ocidente é uma invenção. Começou com o Renascimento. Era tudo um monte de coisas e foi inventar a modernidade pelo ocidente. E a ideia do ocidente tem uma ideia de eu sou. Isto é uma pedra, isto é uma árvore, identificar e classificar. Então, a ideia da identidade é muito forte. Mas nós temos essa ideia de estar. Eu sou índio. Eu tenho sonho de índio, de negro, de blanco, tudo em meu corpo. E os índios no Brasil, talvez, eu não sei, mas os índios lá, a questão de estar é muito mais importante do que eu sou. Você pode mudar a identidade. Mas estamos aqui agora e agora a estrutura acontece no agora. está arreglada com a gravidade. Este momento que acontece aqui agora, para trás e para frente. Muita coisa foi feita para estarmos aqui agora. Isto aqui pode mudar muita coisa para amanhã, mas este momento que estamos vivendo aqui agora, que me encanta profundamente, e este momento que estamos aqui agora é fruto de um trabalho enorme destes e da sua equipe, que é de mim, porque esta escultura foi uma ópera para fazer, sabe? Uma coisa... Talvez a escultura que mais tenha me dado o trabalho de fazer e a vida. Talvez a melhor obra de minha vida também. Eu estou... Quase chorei várias vezes aqui pela montagem. Foram 30 pessoas no total. Passamos por dois meses com 10 pessoas trabalhando quase todos os dias fazendo células. Então, esta tela toda é feita de células de 35 centímetros, 50, 75, 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e 60, 2 metros. Diburada, colocada ao solo, tudo calculado, todas as coisas... Não significa que os cálculos são bons, porque uma coisa podia estar mais estirada, outras podia estar menores, outras podia estar maiores, porque essa é a vida, sabe? Mas o que passa é que 30 pessoas passaram os dias fazendo um nudo depois do outro. O crochê é como uma espiral. Cada célula dessa é uma espiral que vai de dentro para fora. E depois juntamos todas essas espiralas ao solo, arreglamos com os precintos. Eu aprendi aqui esse nome de precintos. E fizemos um crochê de conexão fazendo as paredes, os tetos, as paredes e os tubos. Vim para cá com os tetos e as paredes prontas e os tubos e aqui arreglamos os tetos com as paredes. Arreglar é o nome simbólico dessa moça, porque tudo que eu falava, o tempo todo, não arregla, arregla. E me encantou a arregla, a musicalidade. Fizemos até uma música outro dia com essa arreglación. E uma hora estava, não, que arregla, arregla, e os ticos falaram. Mas, Ernesto, o que é essa arregla? Eu não sei, sou em espanhol. Eu tenho que saber. Nãoestra pesado. O que é isso?